É semente que se planta, os orando virão, os frutos que a gente colhe... Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Prezados irmãos e irmãs, no Evangelho desta semana, Jesus vai a uma sinagoga e passa a ensinar os que estavam ali. Diferente dos escribas, que ensinavam com autoridade, Cristo ensinava com autoridade dele mesmo e deixava aqueles que o ouviam admirados. Enquanto ensinava, um homem se levantou com o espírito maligno e Jesus ergueu sua voz dizendo, cala-te e sai desse homem. Poucas palavras, mas suficientes para expelir o espírito maligno. Devemos lembrar que Cristo não expeliu o espírito por ser filho de Deus, apesar de ter essa autoridade, mas por estar repleto do Espírito Santo e sempre buscar o Senhor em oração. Que possamos todos os dias nos sujeitarmos a Deus e caminhar junto ao Espírito Santo, superando os desafios e ajudando os irmãos que mais precisam em nossa trajetória na Pastoral da Criança. Uma semana abençoada a todos vocês! A semente que se planta, pastoral não virão, são frutos que a gente colhe.